Se dança, reggae, chorão Essa é uma chupadinha! Brasília! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Amém. 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 O que é o que é o Brasil? O que é o Brasil? O que é o Brasil? É a... Ação Mega Intamarty 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 Aqui Aqui A qualidade fala mais alto A qualidade fala mais alto Mais alto É, é, é Qualidade Pura de verdade Ela está na área Os da Sirene Minus irmãos da Sirene com a pancada E ela está no clima Esse é o mais sucesso De pancada Mega Intamarty Os sons da galera Mega Mega Intamarty Mega Intamarty Viá Lila de Cuvim Já está no clima Ou já está no clima Já está no clima E ela está no clima É, 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 é Que é a menina É, 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 é Lila de Cuvim Só que é o Brasil? Just a link com o Bistello Megalita Marti Quanto ainda custa Just a link com o Bistello Da Fireni Usai na polizua Let's call this war Acho que sou eu Jovem da Luta Mega Centexiana DJ 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 Isso How many crew come together Let's work You theirinum The plaques You and me Should try and see How we could Go together as one To give us one And theyzione Now let's ultra So crazy Then we can only Let's blood Let's light as milfarthit But I can only do the We can A CIDADE NO BRASIL 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 How we could come together as one Mega Itamaraty You and me should try and see Simona! How we could come together as one Toca mais uma exclusiva! Mais uma exclusiva! Mega Itamaraty! Arquemelo de Edna, música pedra É mais uma que lançamento do MISCA É o Uma Cacetada! E você vai dançar ganadinha! Parabéns! Vamos aí Edna! Mais uma exclusiva! Mega Itamaraty! Mega Itamaraty! Mega Itamaraty! Uma verdadeira murrada Edna! Mais uma exclusiva Mega Itamaraty Mega Itamaraty Mega Itamaraty Mega Itamaraty Amém. 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 É muita pedra para vir. Como você gafou um creme. Música 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 Levan de poder Bailão de poder Uma parada cacetada, lançamento doτ Música É isso, Alara, que Esse é mais um sucesso do que dá Mega e Sabatinho O show da câmera Mega e Sabatinho Dive toda a empresa Preciso da empresa Dive toda a empresa Don't watch It's time to see It's time to get so high 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 I'm not gonna give you my feelings Don't watch me get me I'm not gonna give you my feelings I'm not gonna give you my feelings I'm not gonna give you my feelings Don't watch me get me Música O que é isso? O que é isso? Não é bem nativo no show de rádio O show da galera Mega! Mega! Beleza! Sombra! Pedalha com a fechinha Sobre o afelo! Sombra! Sombra! A cor que eu sou de mim E a nossa foi de brilho Mega! Car nasci o coração Presentei Resentei Jesábio Ela manta Nesta Vai bailar ía Caz Caz Hala En Caz Mais uma exclusiva Mega Itamaraty 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 Mega Mega Itamaraty A solid destruction shall be your destiny Because of her dreams you took to very one deal Killing the people with much agency Back to show Let me show you the hope And I want to come to me today I'm a Christian That's what you want From you It's not you too much I'm a Christian That's what you want That's how I make it down And I like that You are in the morning And they eat me too You cheat yourself with him No one can eat you You go to church And you're full of grace But I don't know what you do Com desejos Com desejos A paz do cristiano É o que você quer De você A distância A paz do cristiano É o que você quer A vida de você É o que você quer É o que você quer A paz do reversed A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL